Surgiu aqui alguma confusãozinha relativamente ao Skype, eu vou fazer outro mini tutorial só para explicar algumas coisas. Eu estou com a minha sessão aberta, tenho aqui o meu Skype ID e vou iniciar uma conversa, ok? Eu carrego aqui e agora vou ter que escolher ou procurar as pessoas que quero que participem na minha conversa. Agora, eu tenho outra possibilidade e isto se calhar vai funcionar melhor connosco que temos pequenos grupos do que propriamente eu ir pela via normal, digamos assim. Eu então clico aqui em conversa e faço uma conversa de grupo e vou dar o nome ao grupo que pode ser o nome da vossa turma. Por exemplo, sei lá, Level 3, se não quiserem chamar o nome que nós demos. Avanço, o grupo está criado e eu agora vou carregar em concluído. Porquê? Porque eu não vou adicionar aquelas pessoas que estão aqui. Eu vou juntar ao grupo pessoas que não estão na minha lista de contactos, que são os meus alunos. Alguns poderão estar, outros não. Então eu convido através daqui. Vou aqui a esta ligação e ativo aqui e vai-me aparecer este link. Se eu clicar no link, ele está copiado para a área de transferência. E eu agora faço como quero. Envio por e-mail, envio por Messenger, envio por WhatsApp. Se eu carregar aqui no e-mail, ele vai-me abrir aqui este e-mailzinho. Vai já direto para a pessoa que eu quiser. E nem sequer, a pessoa nem sequer precisa ter conta no Skype. As lojas estão aqui, vão ver. A pessoa nem sequer precisa ter conta no Skype para participar nisto. E o que acontece é que há muitos alunos que estão a mandar-nos o e-mail, mas não mandam a identificação IV, tal como eu disse no e-mail. E portanto nós podemos fazer desta forma simples. E eles aderem à aula, sem qualquer tipo de problema. Ok?